Quantos leitos existem nesse hospital, quantas UTIs, quantos respiradores, como é que está a situação de patos desse hospital para atender toda essa região que tem que cair em patos, como é que está essa situação? Veja, nós sabemos que se patos entrar em colapos, é porque além de atender tanto patos, atende mais de 20 municípios. O hospital regional é o hospital do estado e município, nós não temos nenhum hospital do município. A gente só tem a UPA, um PA, que é o que não está atendimento, e as quatro âncoras, que é justamente o que eu lhe falei, que passa pela âncora, vai para a UPA, e a UPA, ela tem o caminho para o hospital regional. Mas sabemos que a quantidade de leitos no regional é muito pouca, tanto só para patos, como para esses mais viventes municípios que tem que atender. Porque não é só covid, é trauma, é tudo que vem dos municípios para cá. Aí assim, fica muito difícil para a gente, que é daqui de patos, o atendimento é só para o regional. Certo, mas em termos de números, são quantos leitos, quantas UTIs, com respiradores, quantos? Você tem essa informação? Veja, o hospital regional, ele fez uma mudança ultimamente, e eu não sei como é que está em relação a isso. E o governo do estado também vai fazer uma ampliação do hospital regional, mas a quantidade é muito pouca, se eu não me engano, o hospital só tem seis leitos de UTIs. Seis leitos de UTIs, para quantos municípios aí? Mais de 20. Mais de 20, né? Isso. A população de patos hoje, em torno de quantas mil pessoas? É, mais de 100 mil, aí você bota mais de 100 mil pessoas aqui no município. E que são atendidos aqui. E aqui é referência para esses municípios.